porque a empresa que está revolucionando o mercado multilevel marketing e o mercadeio por internet nossa proposta de um modelo de negócio muito sensível inovador a para que tu seja dono de seu próprio negócio tu não eres empleado de rn tu eres dono de tu próprio negócio é uma franquícia personal tu eres dono de tu negócio vai ser uma muy barra inversión de hecho em peça dos meses grátis um potencial poderosíssimo para crescer e resultado será proporcional a toda educação de homem dedico muito por isso estou entendendo um resultado poderosíssimo né no hay que evitar a nadie pero recomenda ao o que a empresa está em belice paraíso fiscal aqui a sur de méxico onde o governo dá incentivos fiscales para as empresas de marketing de internet e nós estamos a não vamos passar para o problema de ser cerrado por um hecho por um ato acto autoritário de um país de um governo estamos muito bem posicionado em belize city aí está agente global network aqui esta é uma diapositivo que ensinava mostravala empresa é o número 8191 terúl já está abaixo de 3 mil ok empresa já está sendo uma delas 3 mil mais buscada em um mundo ok esta é a gente global network ok aí está o nosso senhor nosso presidente mister víctor raiva com quem já ouviu o privilégio o privilégio de trabalhar em outra empresa um tremendo líder de poderosíssimo um homem que tem milhões de seguidores ok a nossa missão esse multiplicador de ação que leva aos demais a tener a oportunidade de conhecer o verdadeiro significado da palavra prosperidade está aí mister mister víctor raiva grande líder grande líder com muito gosto estamos sobre sua batuta ok e na tendência do mercado começa por internet a reene tênis o plataforma de comércio não tem um traia em sucesso de negócio ao entrar clica em shop e será direccionado para para a nossa plataforma de ventas online ok trabalho desde o lugar meu querido esta é uma tendência do siglo 21 o siglo 21 você desde tu casa precisa você trabalhar produzir dinheiro produzir riqueza estando dentro de tu lugar dentro de tu casa ok e lá propaganda lá uma do negócio nossa empresa é uma empresa de adjortais me online adjortais mesmo ok vamos conhecer a matriz forçada 2 por 1 aqui no esbinário aqui é uma matriz forçada aqui tem força a ganar dinheiro tem percebida persona você vai poder usar todo o poderio desta matriz forçada 2 por 21 e mira a matriz 2 por 21 significa 2 4 8 16 32 64 128 256 hasta o nivel 21 somando tudo somando todas essas pessoas a outra coisa outra coisa outro anúncio é que quando chegar a nova plataforma de rn muito mais funcionar também abra o que em mercadeiro de chama-se de compreensão dinâmica que as compreensão dinâmica e aquelas pessoas que não estão achando ganas aquelas pessoas que que já não há sem sul 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 login há algum tempo essas pessoas serão deletadas serão limpiada no mostrar mais aí estorvando nossa matriz ok para para que você tenha a possibilidade de detenir as ganancias totales ok imagina 4 milhões de pessoas abaixo de ti significa muita riqueza muita prosperidade ok está nossa matriz a matriz forçada 2 por 21 a matriz que te força a ganar dinheiro ou ganar dinheiro ou ganar dinheiro ou ganar dinheiro nossa plataforma né acabamos com a internet e se a publicidade de rital la publicidade de rital e se la segunda mais poderosa del mundo solo pierde para la tele la televisión a propaganda se la segunda e la tele pero por muy poco tiempo por muy poco tiempo porque ya se dislumbra em mais dois anos 1 ou 2 anos la publicidade online será mais poderosa que la publicidad en la tele la televisión televisión en Globo en Azteca NBC CNN enloquecer la publicidade online ya está com ela de vento de la televisión de la tele la televisión de la Smart TV la Smart TV ya tiene la internet allá lo que va a ocasionar que la publicidad sea más poderosa online entonces como podemos participar como podemos participar você pode entrar de hecho todos tienen que entrar de manera gratuita ok la cuenta free la cuenta gratis todo entro e por 60 dias usted va a ser un anuncio diario y cada dia va recebiendo $2.50 $0.50 solamente entender lo que está ahí multiplica $2.50 por 60 mas da exactamente $150 $150 $1.50 que tu tiene acumulado ele será cambiado trocado cambiado por 1 por 1 por 1 paquete bônus que la empresa te va regalar e que te va a renderar $10 dólares cada semana somos paquetes que renderam dinheiro ok eu tenho alguns né algumas dezenas de de paquetes que me render a dinheiro toda semana de hecho todos os dias né cada dia aí dinheiro aí 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 vencimentos de 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 um semanales né e ganar o dinheiro ahora mira que cosa usted 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 no tiene que esperar 60 días para derrar de ser un miembro gratis de hecho yo esperei algunos minutitos né yo entrei algunos minutos después de ser free yo hice mi upgrade para plata compre un paquete compre invertir sembré ok sembré en el negocio arn la empresa y ya tengo seis meses aquí casi siete y puedo decir a ustedes que estoy muy contento con todo eso que ok entonces usted no debe esperar 60 días se va a quedar perdiendo tiempo 60 días agarre 10 dólares dólares así tu upgrade para plata compra un paquete no la persona que me invitó para eso para para reene y en el mismo día que entró hizo tu upgrade para para diamante y compró un paquete de ip plus vamos vamos ver cuánto vale un paquete de ip plus ok vamos más adelante então las contas premio después de 60 días usted tiene que optar por una destas tres muy pronto serán 4 plata oro diamante y doble diamante que todavía no existe plata oro y diamante son las 4 plata paga 10 dólares mensuales 10 dólares mensuales lo oro paga 50 dólares mensuales y diamante paga 100 dólares mensuales diamante tem último último mas ventaja el doble diamante muchísimo muchísimo mas ustedes tendrán podrán ver o que tiene cuatro formas de ganancia dentro de su plataforma pero hay más 2 no se puede ganar dinero si usted vende un paquete de propagandas de rn para grandes empresas para grandes corporaciones para pequeñas empresas también para ganar dinero ganar dinero si algún producto es vendido en el shopping rn dentro de tu plataforma pero aquí usted va a ver que podemos ganar de cuatro maneiras diferente mira uno bónus por indicación indica a alguien se va a ganar serán 20% increíble la persona paga su membresía 20% es tuyo todo mes que la persona paga su membresía 20% es tuyo si la membresía es de 100 dólares te dana 20 dólares la membresía es de 10 dólares un plata tu gana 2 dólares bono residual de matriz ese 2 ese es el bono más poderoso de rn es el más poderoso este bono residual de matriz es las ganancias que tiene en toda tu red de 4 millones de personas tu matriz 2 por 21 ese es el más poderoso de todos los bonos el 3 bonos de como de comisión sobre ventas si se el invitado tuyo compra un paquete un paquete que son cinco paquetes de diferente vamos ver más adelante usted va a ganar comisión sobre que puede ser hasta 10 porcento si el invitado tuyo compra un paquete VIP plus de 2.400 dólares usted va a ganar 10 porcento 240 dólares ok depende de tu membresía ok y este es el bono 4 el bono número 4 es el bono de marketing digital es el bono que usted gana por postar anuncio ok o postar anuncio mira hoy hoy está aquí florida que todos los países de latinoamérica entonces bonos de marketing digital ok vamos más allá vamos más allá vamos por indicación 20% bonos residual de matriz de todos los residuos de matriz de todas las personas que están abajo de ti spillover spillandre derramado invitado por ti invitar todas las personas 4 millones de personas es el bono más poderoso bonos de comisión sobre ventas invitado tú compras un paquete que puede ganar hasta 10 porcento bónus de marketing digital es el bono generado en función de los paquetes que tiene ok vamos ver aquí no necesito invitar a nadie vamos por indicación por cada invitado tú no se recibirá 20% mensualmente del pago de la membresía ok hasta el frío gana mira hasta la persona que hace frío tu invita a alguien que te invitaste a suave para plata ouro diamante mas ganar 12 10 por 20 aí está se tu querer um invitado plata toda vez que ele paga la mensualidade por ganar 2 dólares seto free plata ouro diamante ou dobro diamante se invitar 10 ouro gold ouro para ganar 10 dólares 20 por cento de 50 ele paga 50 por ganar 10 dólares 20 por cento ok e se o invitado tú es diamante usted va a ganar 20 por cento 20 dólares ok 20 por cento de 100 ok este es el bono por indicación 20 por cento mira eso es un tremendo 20 por cento imagina se usted invita a si no hace 100 personas y todas 100 quiere llegar a diamante imagina se usted tiene 100 diamante multiplica 100 x 20 me querido son 2 mil dólares solamente y el bono de indicación esto es increíble cuide bien de sus invitados aunque usted pueda ganar dinero en ARN sin invitar a nadie mi querido si tú invitas vas bendecir a esta persona y vas a ganar muchísimo más ok bónus residual de matriz mira solo que engana bónus residual de matriz es que invita entonces el plata invita o invita diamante invita es usted invita personas y esa persona invita a otras personas y ahí empieza a caer personas abajo de tu matriz y personas invitadas por personas de arriba de abajo o sea su matriz está creciendo entonces todas las personas están abajo de ti tú eres plata todas las personas sea plata oro diamante abajo del plata tú vas a ganar 25 centavos de dólar ahora si tú eres oro para cada plata abajo de ti tú vas a ganar 35 centavos y por cada oro diamante abajo de ti invitado por ti o no mi querido vas a ganar un dólar del oro un dólar de diamante pero si tú eres diamante usted va a ganar 40 centavos de todos los platas abajo de ti a parte mira a parte del bono de indicación ahí es tuyo tú indicaste pero a parte del bono de indicación tú vas a ganar el bono residual de matriz y ese es el bono más poderoso de todo residual de matriz como diamante tú vas a ganar 40 centavos de todos los platas abajo de ti un dólar con 50 centavos de todo o los diamantes abajo de ti entonces esto es increíble usted ve que tu tu cartera allá en suceso de negocio solamente aumenta 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 cada día cada día son las personas abajo de ti que usted no conoce el dinero de matriz que es el segundo ahí está usted tiene que calificar para ganar hasta nivel 5 hasta nivel 10 hasta nivel 15 después hasta nivel 21 ok entonces para se calificar hasta nivel 5 usted tiene que invitar ganar hasta nivel 10 que tiene que tener 300 puntos de volumen esto ahí puntos de volumen son los invitados tuyo plata genera 10 puntos de volumen o oro 50 y diamantes 100 creo que doble diamante serán 200 entonces siendo doble diamante se calificar rápidamente para el nivel 10 para ir hasta nivel 15 para ir hasta nivel 15 usted tiene que tener 500 puntos de volumen es muy sencillo entender y también es muy sencillo lograr llegar hasta ahí para estar calificada hasta nivel 21 hay que tener 700 puntos de volumen se hace las cuentas ok cuántos diamantes necesitan tener todos llegaremos a diamantes la empresa te pone a llegar a diamantes es muy sencillo vamos a ver que todos tienen que llegar a diamantes y vamos llegar a diamantes ahora vamos hablar de bónus de comisión sobre venta hablamos de bónus de indicación y bónus residual de matriz aquí bónus de comisión sobre la venta cuando invitado tuyo compra un paquete paquete que todavía no presentamos los paquetes vamos presentar a muy pronto los paquetes son increíbles se puede comprar su paquete y él te genera a parte cada paquete de sus productos verdad aquí la empresa está vendiendo propaganda está vendiendo voucher para compra en la plataforma en la plataforma cada paquete rn tiene muchas cosas hay algo que usted no está comprando una cosa etérea se está comprando un producto aquí no es inversión aquí es una empresa de internet de ventas online de publicidad advertising existe mi querido mira si tú eres plata usted gana hasta 5% de un invitado tuyo cuando él compra un paquete y vamos ver el valor de los paquetes de la hora y si es un neto tuyo gana hasta 2,5% si tú eres diamante diamante ganas hasta 10% espera diamante y un invitado tuyo compra un paquete vip plus de 2.400 dólares se gana 240 dólares instantaneamente ahí están los valores de cada paquete paquete básico basic 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 plus básico plus premium vip y vip plus de 150 vai doblando 300 600 1.200 2.400 2.400 es un combo que tiene 16 paquetes básicos se multiplican 150 por 16 exactamente 2.400 ok ahí está básico 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 premium vip y vip plus mire que cosa cada miembro plata oro y diamante tiene su límite de compras de paquetes el plata solo puede comprar 5 paquetes el oro solo puede comprar 20 paquetes el diamante 100 paquetes ok hoy puede comprar más pero muy pronto solo va a poder comprar 100 paquetes el doble diamante que será ilimitado ok o cinco mil paquetes la misma cosa que ilimitado né la persona va a estar ganando millones de dólares entonces ahí están los cinco paquetes ok no confunda paquetes con membresía membresía es plata oro diamante y los paquetes básico básico plus premium vip plus vip y vip plus ok ok ahí está a los paquetes plata puede comprastar cinco paquetes con un paquete bónus un total de seis paquetes oro puede comprastar 20 paquetes ok mas el paquete bónus acorda que todos los miembros de rn al día 60 recibe un paquete de regalo solamente de regalo solamente de regalo solamente de regalo ok ese pack bónus que está ahí diamante puede comprastar 100 paquetes o más claro que vamos llegar o doble diamante este será todo poderoso y el momento el diamante es el todo poderoso aquí de los miembros ok y puede comprastar 100 paquetes no aparece en la lista ya total este bónus pex porque este bónus pex él tiene una validez de seis meses de 26 semanas ahí están los paquetes los paquetes y su validez y cuánto que tú ganas por semana por solo postar un anúncio si tú tienes un paquete básico para ganar 10 dólares a cada semana desde que haga tu anúncio todos los días si tú tienes 10 paquetes vas ganar 100 dólares por semana si tú tienes 100 paquetes vas ganar mil dólares por semana ok entonces cuanto más paquetes mejor mi querido es claro que llegando a un límite se tiene que cambiar de membresía cuando tú llegas al sexto paquete ya no puede más quedar como plata tiene que ir para oro cuando llegas a 20 ya no puedes quedar como 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 o ya tiene que ir para diamante ok y cuando llegas a 100 ya no puede más quedar como diamante tiene que ir para doble diamante y ahí es ilimitado ok entonces ahí está el paquete básico plus cuesta 150 dólares y genera 10 dólares por semana durante 52 semanas tiene un voucher y tiene todo los créditos para tu propaganda de texto y tu propaganda de banner ok o básico plus cuesta 300 dólares ok y tu ganas 20 dólares por semana ok durante 52 semanas premium custa 600 dólares o doble e usted gana 40 dólares toda la semana semanalmente durante 52 semanas vip custa 1.200 e usted gana 80 dólares por semana durante 52 semanas e vip plus 2.400 se gana 160 dólares increíble esto increíble esto increíble aquí son los paquetes que usted puede comprar claro dentro de los límites y las posibilidades de tu membresía no sé quais tu membresía ok entonces ahí está atención para tener derecho a recibir bónus de marca de retalho no es necesario invitar a nadie ok ahí está el saldo mínimo para retiro para sacar son 40 dólares mira entonces si tú tiene un paquete básico en cuatro semanas ya puede retirar dinero para uno de estos tres paquetes de estos tres procesadores ahí perfect money cortes alenco ok ok sugerencia que usa ip out yo uso mucho el sol 3 porque ya es un solo 3 3p este del centro yo ya uso este 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 curso es procesador a más de siete años entonces tengo mucha facilidad de trabajar pero ya me gusta mucho el de IP out porque é IP out você pode ordenar tu tarjeta de retiro e retirar tus ganancias em qualquer carreira do mundo IP out e IP out está dentro de tua plataforma ok mas como tu é a parte ok IP out está dentro aí desde dentro do teu centro de negócio você vai ser ativa ok ele sabe até como está dizendo aqui que as IP out e as IP out mesmo a mim me gusta muito a IP out pelo sol das IPs muito bom também ok atenção como membro agente Globo Network está desafiado né a volar alto como as águilas ok então vocês todas possíveis mira você vai ser de plata ouro ou diamante e muito dobra diamante e você vai poder ganhar muito dinheiro com seus paquetes comprar seus paquetes ou com um paquete que tu tem e regenerar dinheiro e reinvertir recomprar comprando o outro crescendo crescendo em um ano e pensando desde zero meu querido em um ano você vai estar poder você vai poder ganhar mais de 300 dólares por semana por semana então você é uma coisa incrível eu quero recomendar os seres a crer a crer como está na Bíblia em Marcos 9 23 tudo é expulsivo aquele que crê ok entre em contato com a persona e as muito sensível está é www.argentoglobonetwork.com clica em join aí já vai aparecer aí a tem que pôr o nome dela a pessoa é a pessoa que tem vitor se você não tem o link completo ideia somente agente globonetwork.com e clique em join ok em inglês né se for espanhol né aparecia aí já escrevi join como é o nome e e lá em meu espaço de anos muito rapidamente não podemos usar hotmail né é verdade aí peal que é o melhor e é o mesmo complicado sem dúvida nenhuma eu visitei minha amiga lisa é com os Estados Unidos me invitou a acenar e pagou com sua tarjeta IP out de arn depois me levou a um a levou minha esposa a um a um na tienda de louro comprou um regalo para minha esposa pagou com a tarjeta IP out de arn então funciona assim meu querido Wagner Miriam Lopes Maria Villada Hector de Colômbia Feral Anselmo Anselmi Álvaro e Ana e todos nós outros que estamos aqui os que estão aí juntos aqui está é muito sencillo todos estamos aqui não é para quedar nem como frio nem como plata nem como ouro é para ser diamante todos estamos aqui para ser o melhor para ser doble diamante então as notícias repetindo as notícias a notícia muito pronto na nova posição na nova plataforma de ARN já vem muito pronto aí muito pronto vamos ter aqui uma foto aqui uma imagem de como será a nova plataforma 3 você poderá optar por não ser anúncio diário e não se seguir ganando solamente comprar este produto que vai ser um vacation você não necessita a ser anúncio diário a própria empresa vai pagar e esta e este pago remela dinheiro para a rede para eu tenho um directo aqui Wagner Wagner es me direto se ele compra este produto de ARN que eu vou ganhar 20% 10 ou 20% na verdade não sei quanto eu vou ganhar então se ele compra não vai ser anúncio para eu jogando e a empresa gana também ok benvenida zanay da então se já estão terminando aqui nossa nossa conferência então se esta é é é a empresa já tem grandes profissionais trabalhando na plataforma de ventas ok na plataforma de shopping online tanto nos estados unidos como em china como todo mundo quero é comunicar também sobre la compressão dinâmica todas aquelas pessoas que invitamos e que já não aceitam mais el anúncio as pessoas que não creem aquelas pessoas que não tem desejo de prosperar que são egoístas que não querem ser e compartilhar que compartilhar a bendição com outras aquelas pessoas que são realmente fracassadas né foi por ser sincero com os pereza é uma palavra as pessoas serão eliminada eliminada desapareceram já nós já não vão estar estorvando é nós que querem é crescer e bendecir a los demais através de argentino global network então isso será a compreensão dinâmica então se é oi oi vídeo tendo mais de mil pessoas abaixo de mim e eu tenho certeza que desses minutos se vai reduzir a menos de la mitad eu tenho certeza de isso porque aí cento de pessoas que não estão sendo que no acesso upgrade que tampouco acesso anúncio são pessoas que não entenderam a visão incrível incrível de ARN a única que você não precisa colocar a mão no bolsinho para começar a única que você pode desenvolver sem invitar a ninguém se assim deseja e que te dá a possibilidade de estar por 60 dias grátis por favor o secreto de de la cosecha é sembrar ok então que muito antes dos 60 dias você pode acertar o upgrade comprar um paquete que depois vai juntar com o paquete que a empresa que vai regalar o dia 60 todos recebem um paquete desde que haga sua upgrade até o dia 60 pelo ano antes de querido que ele quer ser antes antes com quantas melhor não estamos aqui para que dá caminando como tortuga caminando com uma um buçano estamos aqui para ser águila por isso ponemos uma águila aqui verdade por então tu és águila ok se você quer levar alto como as águilas não tem que quedar perdendo o tempo lá querido já entrou já não esperei 60 segundos 60 segundos depois que entrei de hoje era plata mas pere 60 dias vocês comprem o paquete este mesmo dia e pensei a ganhar e hoje ganam todos os dias todos os dias eu tenho vários paquetes que vence todos os dias então vocês aí está é secreto de agente globo network é a experiência de líder que vai ser com que seus invitados te sigam aqui líder não busca seguidores líder busca líder aqui não tem aqui não é tontitos aqui há líder tudo é possível que crê somente líder crê os tontitos será com com as vacas e aqui nós vamos com as águilas ok então se me querido se alguém tem alguma pergunta por favor está aberta chat ok escreva o que quiera e se eu sei graças lisa escreva por favor aí a pergunta que pergunta que pergunta é sobre membresia sobre paquetes a quantidade de paquetes que se pode comprar cada membro plata ouro diamante como retira em quantos dias dinheiro chega a nossa conta podemos comprar comida para para a família sim se pode comprar mira já 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 dei minha testemunha aqui junto com a nossa líder de área de los ángeles a miss elizabeth ecos e outras pessoas mais então se alguma pergunta não é pergunta não é pergunta não é pergunta? não é pergunta? ok 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 então se alguém alguma pergunta vai não é pergunta? ok então meus queridos meus queridos de toda latinoamérica e de europa estamos aqui juntos para trabalhar ok? que mais podemos comprar? você pode entrar em sua plataforma e comprar os produtos que a empresa já vende eles são produtos incríveis né comprar os produtos são mais de mil produtos aí ok então por favor jame a lisa ecos a mim me gusta mais delícia porque está escrito elizabeth aqui me querida ok ok maravilhoso tu apresentação graças é para servir perdona minha assento de brasileiro então estamos aqui em mérito junto com o meu amigo Wagner também está em outra cidade aqui a sul da cidade de mérito ok elisa então cês é que vamos encerrar aqui e cornavaca cornavaca muito bem cornavaca Morelos outro líder também que está né crescendo su equipo allá cornavaca Morelos México então cês isto é plata ouro diamante muito pronto plata ouro diamante dobro diamante e aí podendo comprar a quantidade que queira dentro de 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 dos limites estabelecido para cada um da membrecia comprar paquete básico 150 dólares básico plus 300 dólares prêmio 600 dólares zip vip 1.200 dólares e vip plus 2.400 dólares ok então cês meu querido felicidade a todos o deus de deus de vendida e não se ouvire a ser o anúncio né dentro de mais três horitas nada mais 2 horas 2 a 3 horas já pode acertar o anúncio para é o dia de manhã não o dia de marco mas já vai poder acertar o anúncio de eu sempre estou acertando o anúncio do dia seguinte um dia antes antes de dormir goiá e algo menos ok e aí outro dia estou totalmente livre ok eu uso um ipad né da apple para ser anúncio e consigo acertar em menos de 40 segundos né quando lá internet não está muito muito boa ok muito boa 25 segundos já está lista e anúncio pelo muito pronto né você puderá comprar elas a queixo né e o robô vai ser porquilo ok será mais um produto que vai ganhar dinheiro para a empresa ok e para a rede também então vai ser mais uma forma de ganância nosso negócio a rem ok então vocês boa noite a todos felicidades deus bendiga durma bem um beijo na família estamos juntos e e e e e Obrigado.